Nos termos da lei que rege as execuções fiscais, a oposição de embargos a execução depende da garantia do juízo, o que não foi alterado pelo novo Código de Processo Civil. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 16. Parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Parágrafo 1º.